E galera, o Lich King tá de volta, mas não é no World of Warcraft. Bem-vindos a mais uma edição de Plus News, o seu programa de novidades da Bladed Damage. Nova expansão de Hearthstone está trazendo de volta um dos personagens mais importantes de toda a história dos videogames, o Lich King e o Arthas Minetinho. E ainda tem uma nova classe e muitas novidades para quem gosta do jogo. E além disso, o trailer de lançamento dessa expansão é maravilhoso, que mostra o Arthas lutando com uma personagem muito conhecida e muito querida, mostrando todo seu poder. E hoje nós também vamos dar uma olhada na nova tela de login de Dragonflight e quais são os maiores DPS de Dragonflight. Pra começar, galera, vamos falar sobre a nova tela de login da nova expansão de World of Warcraft Dragonflight. Como assim, Codex, nova tela de login? Essa imagem que tá aparecendo no próprio vídeo que você gravou aqui pra gente, essa imagem já é a tela de login que eu vejo quando eu entro no E-Tail. Quando a gente entra no jogo e vai colocar nosso e-mail, nossa senha, exatamente essa tela que você tá mostrando que tá aparecendo. Então, essa tela é a tela de login de Dragonflight, que é um Doros, que é um prédio, que é uma fortificação titânica, que fica lá nas Ilhas dos Dragões, que tem algum grande mistério que nós não sabemos exatamente o que é. Porém, a Bladed fez uma pequena mudança bem interessante, bem legal na tela de login que já está no jogo, mas muita gente não sabe porque ela demora um pouquinho pra aparecer. Eu vou colocar aqui pra vocês e vocês vão ver, essa é a mudança. A Alexstrasza agora, ela aparece na tela de login, ela aparece primeiro, ela voa pra uma dessas pilares, uma dessas torres, e depois de um tempo, ela vai voar na direção da câmera e vai passar pela câmera. A mudança foi só essa, eles apenas adicionaram Alexstrasza. O que eu acho que aconteceu é que eles liberaram a tela de login, ela não tava pronta, e agora nós temos a versão completa da tela de login. É só isso que é a mudança, mas, apesar de ser uma coisa pequena, particularmente, eu achei bem mais interessante, bem mais bonito. Agora, galera, vamos falar sobre aquilo que vocês adoram, que é os maiores DPSs. Por quê? O Warhead divulgou a lista de quais são, neste momento, os maiores DPSs de Dragonflight. O que quer dizer com isso? Odex, a expansão não lançou, como é que já tem o modo DPS? Os maiores DPSs, já usando as modificações do prepet, isso é, as mudanças da nova expansão. E o que nós temos? Só lembrando que são sempre duas listas. Você tem uma lista do dano geral, isso é, contando dano pra boss e dano pra trash, e tem uma lista só pra dano pro boss, que é o que realmente importa. Vamos dar uma olhada aqui no dano geral. Dano geral, nós temos Warlock Suplício disparado na frente de todos, ninguém nem chega nem perto, ele tá dando quase 20% a 30% mais que todo mundo, mas essa tabela não importa. A tabela que importa pra gente é essa, que aí nós temos o Bruce Suplício e o Guerreiro Armes na frente de todo mundo, mas muito, batendo muito mais que os outros. Então a gente tem Warlock Suplício, Guerreiro Armes, terceiro lugar, Xamã e Apensoamento, quarto, Druid Equilíbrio do Balanço, depois, quinto, Mago Arcano, depois, Bruxo de Destruição, Mago de Fogo, Cavaleiro da Morte e Gelo, Monk, Andarilho dos Ventos, Ladino Fora da Lei, Paladino de Atribuição, Cavaleiro da Morte Profano, Caçador de Demônios, Devastação, Caçador Mestre das Feras, Truida Feral, Caçador Sobrevivência, Guerreiro Fúria, Mago de Gelo, Ladino Assassination, Sacerdói das Sombras, Ladino Subterfúrio, Bruxo Demonologia, Caçador Precisão e Xamã Elemental. Galera, como vocês puderam ver, está totalmente, 100% desequilibrado. Isso é uma coisa muito importante que eu estou reforçando o tempo inteiro nas minhas lives, nos meus vídeos, e as pessoas, muita gente ainda não compreendeu. Galera, neste momento, está tudo desbalanceado. A Blizzard, ela postou as novidades, ela lançou uma novidade no pré-patch, mas ela não tinha completado o balanceamento. As classes estão completamente desbalanceadas. Tem talento que não está funcionando, tem talento que está funcionando errado. Nesse momento, não adianta você procurar quais são os maiores DPSs. Por quê? Claro, se você for fazer uma Mítica a mais, se você for fazer uma Raid e quiser matar os bosses, é claro que quanto maior o seu DPS, melhor para todo mundo. Agora, não adianta você ficar revoltado que a sua classe está fraca, que a sua classe está forte, porque o balanceamento não completou. Nós ainda estamos em uma fase beta da nova expansão, até porque ela não foi lançada, mas tudo bem. Nós estamos ainda em uma fase de teste, de ajustes. Então, esperem, não fiquem preocupados em ficar procurando qual é a melhor build, qual é a build que você tem que usar, qual é a build mais forte, qual é a build mais fraca, porque muita coisa ainda vai mudar. Muita coisa vai mudar até o lanceamento da expansão. É porque tem classe que está só fraca, tem classe que está forte, tem classe que os talentos estão ruins, tem classe que os talentos estão chatos. Então, muita coisa ainda vai mudar. Nesse momento, nós ainda estamos em uma versão beta da nova expansão de Dragonflight, inclusive com o que já foi lançado, com o que já está no jogo. Espera. Vamos ver o que vai acontecer no dia 28, quando realmente for lançada a nova expansão. Agora, galera, essa novidade, eu acho que todo mundo vai gostar, até quem não joga Hearthstone, que é a nova expansão do card game de World of Warcraft, que é a marcha... Na verdade, em português eles colocaram a ascensão do Lich King, mas em inglês é a marcha do Lich King. O Kaspersky ficou maluco. Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta. Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo e proteção bancária, que é a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês, eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6,00 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6,00 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAOMS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Clica no link e usa o cupom LOJAOMS, tá bom, galera? Eu vou mostrar aqui a animação para vocês e depois a gente vai dar uma olhada nas novidades, o que vem nessa nova expansão. Galera, olha esse nível de animação. Quem é essa, para quem não veste, é Lady Leadry, que é a líder dos Paladinos, dos Elves Sangrentos, que está lutando por Glitch King. Agora, imagina aqui comigo fazer uma série animada com essa qualidade do Glitch King e o World of Warcraft, não precisa nem ser do World of Warcraft. Pode ser do Diablo, pode ser do Starcraft, pode ser do Overwatch, não importa. Mas imagina fazer com essa qualidade uma série animada do Warcraft. Olha como seria foda, olha como seria maneiro. Que legal, ela usando as habilidades realmente da classe, além de Adrien. Ela sumonou as asinhas, usou o poder dela, aí colocou o Glitch King de joelhos, mas é o Glitch King. Aí ele usou, tá, você vai usar as asinhas? Vou usar aqui também os poderes. E aí vai se sumonando todo mundo que morreu lutando todos aqueles soldados Paladinos agora para enfrentá-lo, porque ele é o Glitch King. Nova classe Cavaleiro da Morte. Galera, sim, essa expansão vai trazer uma nova classe para o jogador. Então deixa eu aproveitar para explicar para vocês como é que vai funcionar, o que vem nessa nova expansão, como é que funciona essa nova classe. A nova classe é o Cavaleiro da Morte. Tem uma mecânica super legal, super diferente. Inclusive, você vai poder jogar com o Cavaleiro da Morte tanque ou Cavaleiro da Morte DPS. Calma que eu já chego lá. Vão vir 145 novas cartas no total. da expansão, mais 32 classes, cartas básicas da classe Cavaleiro da Morte. Isso é, são aquelas cartas que todo Cavaleiro da Morte vai ter. É o conjunto básico Cavaleiro da Morte. E tem mais 26 cartas do Caminho do Arthas. O Caminho do Arthas vai ser uma aventura que os jogadores vão poder fazer que vai contar toda a trajetória do Arthas desde que ele era um paladino até a Evil Aldis King que o jogador que completar vai receber 26 cartas. Novo tipo de Lacaio Morto-Vivo. Agora nós teremos Lacaios com dois tipos. O que isso quer dizer? Se você tiver um Lacaio que ele é um Morto-Vivo e ao mesmo tempo é um Troll, ele vai ser um Troll Morto-Vivo porque as cartas de Troll vão funcionar com ele e as cartas de Morto-Vivo também vão funcionar com eles. E vai ter a volta das cartas com Renascer. Lembra aquela mecânica que quando você matava o que a pessoa voltava? Nós teremos a volta dessa mecânica para as cartas. Agora, eu tenho certeza que muita gente quer saber como é que vai funcionar essa nova mecânica e como é que vai jogar com o Cavaleiro da Morte. Vamos lá. Primeira coisa. Qual que é o poder do Cavaleiro da Morte? O Cavaleiro da Morte vai ter uma habilidade que vai custar duas manas e você vai sumonar um Gull que vai ter carga. Ele vai ter um de vida e um de ataque. E você usou dois de mana, você sumonou um que tem carga e isso é para poder atacar qualquer um, inclusive o herói inimigo. Mas, ele morre na próxima rodada. Ele só fica vivo em uma rodada. Além disso, ele tem uma segunda mecânica que são os corpos. O que é isso? Todos os seus lacaios que morrerem vão virar um corpo para o Cavaleiro da Morte. E aí, ele vai ter cartas que vão funcionar, vão ter sinergia com essa mecânica. Como assim, Codex? Imagina que você sumonou quatro Gulls, quatro Gulls já morreram, você tem quatro corpos. E aí, você vai ter uma carta que você vai usar que vai transformar aqueles corpos em outro tipo de morto-vivo que vai poder virar com provocar, vai vir com carga, vai vir com rush, com investida, que você vai poder utilizar. Então, você tem a mecânica dos Gulls, que custam dois de mana, e você tem a mecânica dos corpos, que fica aí embaixo, mostrando quantos corpos você tem para poder ser usado. E, além disso, ainda tem uma outra mecânica do Cavaleiro da Morte, que são as runas. Como é que vão funcionar as runas? As runas são o seguinte. As cartas de Cavaleiro da Morte, elas vão ter um nível de runas para os personagens. O que isso quer dizer? Toda carta de Cavaleiro da Morte vai poder ter até três runas. Aí, embaixo da carta, você vai ver qual é a runa que tem. Se é uma runa de sangue, se é uma runa de gelo, ou se é uma runa profana. O que vai acontecer? O jogador, na hora que ele for montar um deck, ele vai ter que escolher uma combinação de runas. Então, se você... Você pode montar o seu deck da maneira que você quiser. Se você quiser montar um deck com três runas de gelo, o que isso quer dizer? Você só vai poder usar no seu deck cartas que tenham runas de gelo. Agora, você pode fazer uma outra configuração. Você pode fazer uma configuração com duas runas de gelo e uma runa profana. O que isso quer dizer? Você vai poder usar no seu deck cartas de Cavaleiro da Morte que gastem uma runa profana e cartas de Cavaleiro da Morte que usam uma runa de gelo ou duas runas de gelo. Mas, como você colocou duas de gelo e uma profana, você não pode usar as cartas que têm três runas de gelo. Deu para entender? Por quê? As cartas de sangue são cartas mais de tanque, são cartas mais de controle. Então, se você quiser fazer um deck mais de controle, vão ser as cartas Cavaleiro da Morte de sangue. As cartas de gelo são cartas mais de magia, são cartas de Burst, em que você usa a magia de gelo para destruir os seus inimigos, para vencer as suas batalhas. E as cartas de profano são cartas mais de lacalhos, de mortos-vivos, para você criar um exército de mortos-vivos. Então, na verdade, nós temos uma classe com três estilos de jogo completamente diferentes. Um estilo mais controle de sangue, um estilo mais de Burst, mais magia de gelo, e um estilo mais de lacaios, mais de ajudantes, do profano. E cabe ao jogador escolher como ele quer jogar. Se você quiser colocar uma runa profana, uma runa de gelo e uma runa de sangue, você pode. Só que aí você só vai poder usar cartas que tenham uma runa de sangue, uma runa de gelo ou uma runa de propano. Se uma carta tiver duas cargas de gelo, você não pode usar, porque você só tem uma. Deu para entender? Parece meio complicado, mas não é, não. Depois que você vê as cartas, eu vou botar as cartas para vocês aqui na tela para ficar mais fácil. Depois que você vê as cartas, dá para entender muito bem como é que elas vão funcionar. Tá bom, galera? Então, nova expansão de Hearthstone, a ascensão do Leech King, como a... Aqui, ó. Está vendo aqui essa carta? Essa carta aqui evoca dois zumbis, um um com renascer. Está vendo que tem aqui um quadradinho verde? Um quadradinho verde quer dizer que é um profano. E aí você pode ver que outras cartas... Aqui fica mais fácil de você ver, está vendo? Essa carta aqui, ó, ela tem um de sangue. Então, se você tiver uma runa de sangue, você pode usar. Já essa outra carta aqui, Prostling Fury, ela tem três de gelo. Você só vai poder usar se o seu deck for montado com três runas de gelo. Aqui, duas runas profanas, duas runas de gelo e assim por diante. Pô, Codex, isso não vai limitar demais como é que você pode montar os decks? Não. Porque o Cavaleiro da Morte, ele vai ter mais cartas base do que as outras classes. Até por isso mesmo, as outras classes, elas têm um número de cartas base menor porque o Cavaleiro da Morte vai ter essa limitação. E lembrando que os Lacaios Neutros não vão ter essas... não vão ter essas limitações. Essa limitação são apenas das cartas da classe, dos Lacaios da classe e também das magias da classe. Mas os Lacaios Neutros não vão ter essa limitação, então você vai poder montar o seu deck também com os Lacaios Neutros e tem muito Lacaios Morto-Vivo undead pra você poder usar. Particularmente, eu achei super interessante. Tô doido pra jogar com o Cavaleiro da Morte, até porque eu gosto de Raststone. Apesar de não ter gostado das minhas expansões, eu gosto bastante de jogar e eu acho que essa classe é a classe mais divertida, mais diferente que foi lançada até agora, é completamente diferente do que foi o Demon Hunter e o Caçador de Demontes e é completamente diferente do que as outras classes do World of Warcraft. Tomara que, se funcionar, a Blizzard leve esse conceito também pras outras classes do que a gente possa jogar com o Paladino Retribuição, com o Paladino Proteção, com o Paladino Sagrado, que a gente possa montar, a gente possa customizar cada vez mais as nossas próprias classes no Raststone. É isso, galera. E pra completar, eu quero muito saber a opinião de vocês. Primeiro, o que vocês acharam da nova tela de login de Dragonflight? Vocês gostaram da tela, não gostaram? Acha que ficou melhor? Acha que a Briles fez bem colocar a extraça? Ou acha que não precisava, gastaram tempo à toa em algo que não fazia a menor diferença? O que vocês acharam do ranking de DPS de Dragonflight? Já estavam esperando que estivesse totalmente desequilibrado? Ficaram surpresos com a posição da sua classe? Ficaram surpresos com a posição de alguma classe? Teve alguma classe que surpreendeu vocês positivamente ou negativamente? E o que vocês acharam da nova expansão do Raststone? Vocês gostaram ou não gostaram? Gostaram do Cavaleiro da Morte? Gostaram da animação? Gostariam de ver uma animação, um anime de World of Warcraft, do Arthas, com aquele estilo visual ou vocês não gostaram? Pretendem jogar a ascensão do Leeds King ou vocês não pretendem jogar? Deixe os comentários que vocês estão aqui embaixo. A sua opinião sobre a sua opinião do Codex. Muito obrigado por assistir. E até a próxima.